Com a aproximação do Natal, as lojas de decoração já estão com estoque preparado, cheios de enfeites, árvores e luzes. Luzes essas que são marcas registradas desse período natalino e que estão presentes por todos os lados. Conversamos com Guilherme Augusto, que trabalha na loja Millennium, para sabermos quais são as novidades de artigos decorativos, principalmente os pisca-piscas, que iluminam e trazem mais cores para essa época tão especial para milhões de pessoas ao redor do mundo. A gente tem desde os tradicionais até os de LEDs. A gente conta com... a gente tem hoje aqui na loja os de LEDs de mangueira, temos as cascatas de LED, que são mais resistentes, gastam menos energia. A gente tem uma luminária que imita uma lareira. Pisca-piscas realmente dão um toque especial nas ruas, casas, lojas e no ambiente urbano em geral. Além, é claro, das zonas rurais. É uma decoração tradicional, mas também é preciso estar atento aos cuidados com esses enfeites que utilizam energia elétrica. Evanir Bueno, que trabalha na CEMIG, nos conta quais são os cuidados e as formas de prevenção para evitar acidentes. A orientação que a CEMIG dá é que a população compre materiais de qualidade certificados pelo Inmetro que possam garantir essa segurança para a população. Em geral, a gente percebe muitos materiais não muito de boa qualidade no mercado. Então, o principal, o inicial é isso, é um material de boa qualidade. E, além disso, também a gente orienta quanto à questão das instalações elétricas. Ter o cuidado de ligar, não ligar tudo junto, numa só tomada, com aqueles Benjamins, com aqueles T's. Dividir essas cargas novas dos enfeites, no caso, em tomadas diferentes, para não acumular tudo num T só. O maior risco é um superaquecimento dos cabos, dos fios elétricos, que pode causar incêndio. Então, existe o risco, sim. Então, o primeiro cuidado seria isso. E também quanto à questão de fixação desses enfeites. Muitas vezes eles são fixados no alto das casas, muito próximos da rede elétrica. Então, a gente orienta também a observar uma distância mínima de um metro e meio, pelo menos, da rede e fixar esses equipamentos de forma que um vento não jogue a rede elétrica, que aí o acidente pode ser maior.